Aí Pabra RB, fala que a sua mulher já dormiu pra você vir aqui botar na pipoquinha E aí Nogueira, vai na paela agora Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Não quero saber, vai ter que comer de novo Não quero saber, vai ter que comer de novo Plate, plate que eu gozo Plate, plate que eu gozo Plate, plate que eu gozo Plate, plate, plate Quczy que eu flying? Quê eu flying? Pra que euوقi bright, bright Bem- Blanca Bem-blanca Pronto, prontos, prontos, prontos Não quero saber, vai ter que comer de novo Pronto, prontos, prontos, prontos Pronto, 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 prontos Pronto, prontos, prontos Pronto, prontos, prontos Pronto, prontos, prontos Esse é um Nogueira, porra. Esse é um Nogueira, porra.